Inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Mas do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Mas diva não é diva por acaso. A mulher com tudo isso tem um carisma, enche a tela e aquele vozeirão também. Uma mulher inesquecível, maravilhosa, inteligente, sedutora, linda, cheia de energia, de iniciativa. Um crime só contra as pessoas que por algum motivo decidiram se envolver num projeto como esse. Quer jogar dinheiro fora? Não jogue fora. Doe pros médicos sem fronteiras. É, acho que é insuportável, com todo respeito e carinho, tá? A separação delas vai ser trágica, vai vir com ódio, com loucura e provavelmente não vai ter volta. Esse é um trabalho feito por um diretor, um elenco e uma equipe que acreditam visceralmente no que estão fazendo. Acreditam e trabalharam pra saber que o que eles estão fazendo é importante, é relevante e é original. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Pra mim não pegou, embora esteja tudo lá. Eu queria gostar muito dele, mas eu percebi que eu estava me esforçando e não estava obtendo nenhum resultado. Na última cena eu fiquei com os olhos marejados. Ora, tenha santa paciência.